E aí pessoal, tudo bom com vocês? Estou falando é o Rafa, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje galera, estamos aqui para apresentar a nova pista que está no update 1.34 do BD Sport, que é a pista de autopólise internacional racing cruz. Vamos utilizar aqui o novo carro GR3 que saiu também, que é a McLaren F1 GTR, ano 95. Um carro lendário no automobilismo, querido por todos. E é um carro também muito bem-vindo do BD Sport, já que ele foi uma publicidade de muitos jogadores em outros jogos, né galera? Então, é um carro que vem sendo bem recebido e está com desempenho bom, por sinal, pelo que a galera tem falado, beleza? Então vamos utilizar ele aqui para apresentar a nova pista. Vou mostrar aqui para vocês como que está funcionando, aqui as tangências, vou mostrar o tempo máximo que eu consegui fazer aí, depois de um dia inteiro de treino. Então, vamos aqui a pista, né? Mas, primeiramente, vou mostrar aqui para vocês como que o carro está, né? A gente vê aqui que ele está com equilíbrio de ED, né? Peso, potência. Estamos utilizando aqui o pneu duro, né? Os freios aqui eu alterei. Ele está, na verdade, dois para trás, né? Estava utilizando lá naquela corrida. E aqui no setup, ele está todo original, galera, tá? Está todo original aqui, né? Como se fosse uma corrida diária mesmo, beleza? Estamos utilizando aqui também o evento prova de tempo, né? Para quem quer fazer aí uma comparação, né? E mais precisa, entra aqui no evento prova de tempo e treina, beleza? Então, vamos aqui a pista, que traz aí um layout de 4.664 metros e um layout na versão reduzida, né? De 3.022 metros, beleza, galera? Então, vamos indo aí, ó. Estamos em um autódromo japonês, um autódromo real, né? Um autódromo fortíssimo, original do Gran Turismo Sport, um autódromo real situado no Japão, beleza, galera? Então, vamos seguindo aqui, vamos ser o mais breve possível. Estamos aqui na Redbox, né? Vemos que é uma pista larga, né, galera? A gente vê ali pelo layout que temos algumas retas, né? E temos pistas de tangências abertas. Então, é uma pista, assim, que a gente tem que prestar bastante atenção na tangente, né? Para não estar perdendo tempo ali sem saber mais ou menos como que foi que aconteceu que você perdeu o tempo, beleza? Então, essas pistas de curvas largas e abertas, né, tendem a ter essas percas de tempo e muito mais fácil, tranquilo? Então, vamos seguindo aqui, né? Vamos ser mais breves. Lembrando, galera, que o primeiro ponto de frenagem é aqui na placa de 100, né? Vocês vêm aqui na posição, né? Vou fazer a redução aqui e vão se orientar por essas marcas de tangente aqui, né, galera? Como vocês podem perceber, né? Passou a placa de 50 ali, vão fazer a tangente, né? Se orientando aqui, pois a gente percebe também, né, que essa curva aqui é meio cega. Quando a gente chega ali para fazer a frenagem, a gente não consegue enxergar ela, né? Então, a gente tem que se orientar aqui para essas marcas de freio. Vão fazer o ápice da curva aqui, que é uma velocidade de 115 e vão sair por aqui, galera. Lembrando que se vocês sempre marcarem a velocidade de ápice da curva, vocês vão ter uma tangente mais segura e mais controlada todas as voltas, até mesmo com o período desgastado, né? Ápice da curva nada mais é do que a velocidade de meio, né? Por exemplo, você chegou ali a 260, fez a frenagem para entrar aqui, você vai reduzir a 115, vai fazer ali o contorno e vai voltar a acelerar aqui a partir dessa velocidade, né? Aí você não vai ter problemas aí na hora da saída, diferente que se você for entrar ali na velocidade tipo 120, né? Ou descer um pouco mais, ou subir um pouco mais, você vai sair com um pouco mais de folga ou você vai sair sobrando com o carro, né? Então, se você tiver essa velocidade de ápice aí definido em todas as coisas que você for fazer, você vai fazer voltas mais constantes e mais controladas e com menos risco de erros. Beleza, galera? Chegando aqui ao nosso próximo ponto de frenagem, é mais ou menos aqui, né galera? Vocês veem que tem essa entradinha, né? E vamos frear um pouquinho aqui atrás, né? Vamos fazer aqui a redução, né? Para a terceira marcha, entrando aqui de terceira, sempre se orientando por essas marquinhas que temos aqui no asfalto, ó. Beleza? Vamos trazer o carro que é mais ou menos a 130, beleza? A 128, 130, né? Velocidade de ápice desse momento aqui. E vamos colocar o carro mais ou menos aqui no meio, galera. Não precisa, né? Abusar da pista inteira, pois, né? Essa pista aqui ela é feita para vários tipos de carro. Então, não precisa a gente estar utilizando a pista inteira, beleza? Para fazer aqui os contornos, né? Vamos manter aqui sempre pelo meio, né? Vamos reduzir aqui para a segunda marcha e manter o carro aqui no máximo de torque possível, né? Que é na velocidade de 125, 130, né? Depende da forma, né? Se você espalhar um pouquinho mais ali ou se você trazer aqui pelo meio, tranquilo? Mas eu recomendo que vocês sempre tragam o carro pelo meio, mas passando próximo à chicane, né? Não precisa vocês abusarem da chicane, pois como vocês entram aqui, né? De uma forma meio embalada, vamos dizer assim, e com uma tangente assim muito forte, né? Se eu estou fazendo aqui muita força G, né? Pegar essa zebra não é uma boa ideia, pois a gente percebe que ela é uma zebra que chacoalha bem o carro, né? E você pode perder aí o balanço e a estabilidade do peso do seu carro, tranquilo? Então, sempre manter aqui próximo dela, né? Sem trazer o carro pelo meio. Vai se aproximando ali, né? Pra fechar na curva sempre. Aqui você não trazer o carro pelo meio, né? Também, mais ou menos aqui assim, não somente no meio, mas um pouco mais pro canto, né? Não tem necessidade de se aproximar demais dessa chicane aí. Então, coloque o carro mais ou menos aqui, né? E vamos fazer aqui a tangência, né, galera? Eu quero ressaltar que é importante vocês deixarem o carro passar só um pouquinho assim, pra vocês não terem que contornar essa chicane, né? Por isso, se você contornar ela, vocês vão passar numa velocidade X o tempo inteiro, né? Vamos fazer o contorno aí. E isso não é nada bom pra você ter uma boa saída de curva também, né? Então, pra você carregar mais velocidade, né? Traga o carro mais pelo canto, mais pelo meio assim. E deixa o carro passar um pouquinho pra você poder fazer isso daqui, ó. Trazer o carro mais pro final da chicane, né, galera? É que é sempre assim, né, que se faz essas curvas de retorno, de cotovelo, né? Sempre traga o carro para o final da chicane, para você ganhar mais saída de curva, né? Pois, se vocês perceberem também, se fizer a curva assim, contornando, vocês vão acabar passando a velocidade só e vão acabar espalhando o carro aqui, né, galera? Então, se você acabar deixando o carro passar um pouquinho ali e ir trazendo o carro mais pro final da chicane, você vai ter uma saída assim mais reta e vai poder acelerar mais cedo, beleza, galera? Lembrando que sempre a ideia dessas curvas é ter uma saída mais reta, né? Acelerar mais cedo. Então, o pessoal sempre deixa o carro passar um pouquinho para ir pegando mais para o final da chicane, tranquilo? E sair reto aqui, ó. Se não, sair mais ou menos reto aqui nessa posição, né? Mais no final da chicane e assim trazendo o carro para essa próxima chicane aqui, ó. Sempre para o final, galera, sempre para o final, ó. Então, traz o carro aqui pelo cantinho e aqui nessa próxima curva, né? Vocês vão reduzir a marcha aqui nessa posição, né? Quando tocar na chicane aqui, já reduz, né? Traz o carro aqui pela chicane, faz uma reduzida, né? Assim, deixar o carro simplesmente só no... Só reduzir mesmo, não precisa tocar no freio, né? A menos que você chegue aqui muito forte, se você perceber que você está chegando aqui muito forte. Dá só um toquinho assim, só para reduzir só um pouquinho de nada, né? Deixa o carro aqui abrir só um pouco e deixa ele ir trazendo para cá, galera. Vocês vão trazendo o carro para cá, né? A velocidade de ápice daqui vai ser uma velocidade de 146, né? Eu sempre vou deixar o videozinho passando aqui para vocês terem exemplo das curvas, né? Conferem aí, né? E aquela outra curva ali de trás é 179, né? Aquele retorno ali que eu acabei de comentar. Então, falando de ápice de curva, né? Aquela lá de trás é 80, né? Do retorno. E aqui vai ser uma velocidade de 146, beleza, galera? E outra coisa que eu queria que vocês observassem, né? Que faz toda a diferença. É que nessa curva aberta, vocês têm que se orientar também pelas cores do asfalto, né? Vocês veem que aqui fica um pouco mais escuro, né? Ele vai ficar um pouco mais claro. Então, nesse momento, vocês vão trazer o carro até aqui, né? Vão manter a velocidade, né? Só depois dessa marquinha, ou mais ou menos aqui nessa regiãozinha, você não voltando a acelerar assim devagarzinho, não acelera tudo, pois a chance de vocês saírem ali na próxima equipe ainda é grande. Porque olhando ali no mapa, vocês percebem que a entrada é um pouco mais aberta e o finalzinho é um pouco mais fechado, né? Então, pra evitar de ser jogado, pra depois da chicane na saída, né? Mantenha um pouquinho aqui, né? Quando o carro bater 146, eles vão voltar a acelerar gradativamente. Só depois, mais ou menos aqui assim, vocês aceleram tudo, né? O carro vai estar aqui pelo cantinho. E ele vai sobrar bem aqui, galera, ó. Eles vão sobrar aqui mais ou menos no finalzinho dessa chicane aqui. Às vezes ele chega a pegar a chicane, às vezes não. Se pegar, assim, passar no fim, né? Porque você fez ela muito bem, mas se você sair por aqui, né? Você fez ela muito bem também, né? É mais ou menos aqui no finalzinho, né? Onde tem essa canaleta aqui de água, né, galera? Aqui o carro vai estar saindo mais ou menos aqui nessa posição, beleza? Aqui nessa próxima chicane, né? Vocês vão pegar aqui contornando, não precisa pegar ela. Pois a gente sabe que essa chicane aqui, ela altera ali o velocímetro, né? Porque a tração vai estar sem estabilidade, né? Passando a chicane. Então, para evitar essa perca de rendimento, né, galera? Só passa ali contornando mesmo, beleza? E vamos aqui à próxima curva, né? O ponto de frenagem é mais ou menos aqui. Vocês veem que no asfalto tem essa variação de cores, né? Que é, assim, mais escura e tem uma linha bem nítida, né? Que depois fica claro, né? A gente faz a frenagem aqui. Para quem tem um pouquinho mais de experiência, pode fazer um pouco mais para frente, né? Vamos trazer o carro aqui pelo canto. E mais ou menos aqui nessa posição, ó. Quando o carro entrar aqui na chicane, né? Tiver um pouquinho de lado assim, né? Mais uma vez aqui se orientando pelas marcas de frenagem, né, galera? Vamos trazer o carro por aqui, né? Pelo meio e um detalhe, quando o carro chegar aqui no meio, vocês vão estar de primeira, né? Eu coloco aqui a segunda marcha, deixo ela engatada, né? Vamos fazer aqui a descida, né? Sempre procurando mais para o final da chicane, né? Eu não vou abusar aqui porque o G29 vai fazer aquele barulhão, né? Que todo mundo conhece. Então, né? Você vai pegar um pouquinho dessa chicane aqui, né? Vai abusar um pouquinho dela e vai sair mais reto, beleza, galera? Lembrando que ali atrás se abre um pouquinho para ir buscando o final da chicane e no meio, troca de marcha, já para a marcha ficar pronta, né? Para você pegar o embalo aqui e com isso ganhar aí cerca de 100 centésimos aí facinho, beleza, galera? Só com a troca de marcha. Então, o carro vai dar uma espalhadinha aqui nessa chicane, né? Vocês vão pegar aqui um pouco mais reto e vão fazer a descida. Eu quero ressaltar que essa curva aqui tem duas maneiras de você fazer, mas eu recomendo essa daí que a gente acabou de comentar. Vou dar uma rézinha aqui para mostrar para vocês. Rapidinho. Pois é, então. A gente entrou com o carro aqui, né, galera? Vocês veem que tem essa marca de tangente ou você pode deixar o carro passar um pouquinho por aqui, ó. Pode perceber que ainda não é a parte suja, né, galera? A parte suja é mais por ali, ó. É a próxima linha branca, né? Vocês podem perceber que os retritos estão por ali. Então, você pode deixar o carro passar um pouquinho depois dessas marquinhas de tangente, né? E trazer o carro por aqui. Lembrando que aqui você passa de marcha novamente, né? Vai abusar bem da chicane aqui e vai sair bem reto aqui, né, galera? E, consequentemente, vai ganhar mais velocidade, né? Essa tangente é uma tangente um pouquinho mais difícil, né? Pois o carro vai lá e tal. Você tem que trazer o carro, entendeu? Mas compensa, né? Tipo, treina um pouquinho aí e compensa. Mas a tangente segura, né? Essa que a gente explicou primeiro, beleza? Então, vamos seguindo aqui, né? Agora eu vou fazer esse desidão, né, galera? Que é bem top, né? O carro se olha bem aqui. Aqui, né? Placa de 100. E aqui, antes da placa de 50, né, galera? Mais ou menos aqui no meio, né? Aqui é mais no visual. Não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Quando a gente estiver rápido aqui, a gente já consegue perceber ali que a gente não consegue ver a chicane, né? Então, a gente vê ali que ela está um pouquinho abaixo e ali você pega uma decidinha, né, galera? Então, tem que ter um pouco de cuidado naquela parte, né? Então, para acertar ali bem, a gente tem que passar ali na casa de 160, né? 163 entrando ali, deixando o carro dar uma reduzida para pegar a próxima chicane por cima, né? Tem que ser bem técnico aqui. Vamos frear aqui mais ou menos na metade, né? Vamos reduzir aqui duas marchas. E já vai trazer o carro aqui para o meio, galera, né? Já traz o carro para cá. Ele vai cair bem aqui, né? Vocês vão fazer aí a tangente, né? Quando você fazer a frenagem ali, você já traz o carro um pouco para cá para não ter risco, beleza? E vão cair aqui, galera. Vocês conseguem perceber que quando chega aqui nessa parte, a gente tem uma decidinha, ó. Quando passar rápido aqui, vocês vão perceber. O carro vem, faz a frenagem, aponta que ele dá uma decidinha, né? Vocês vão ter que abusar bem dessa chicane aqui, né? Para pegar bem a próxima chicane, né? Tem que entrar bem rente aqui. E vão trazer o carro para cá, ó. Lembrando que essa entrada aí, se você fizer lá 163, 160, entrar aqui, não vai ter problema de sair daqui, beleza, galera? Por isso que é sempre bom marcar o ápice das curvas. No caso ali, o ápice é 160, 163, para você entrar aqui e sair sem problemas, né? Vamos manter aqui a velocidade, né? Meio pé, não acelera tudo. E quando o carro entrar aqui na chicane, vocês vão dar uma acelerada, né, galera? Vamos manter aqui por dentro da chicane. E mais ou menos aqui, ó. Quando chegar nessas canaletas aqui, nessa regiãozinha, vamos pegar aqui e vamos fazer, né? A tangente aqui para subir, né, galera? É só dar uma aceleradinha, né? Aí vocês trazem o carro para cá, ele já vai reduzir, né, sozinho aqui, só com a subida mesmo. E aí vamos manter na casa de 147, alguma coisa assim, né? Vai estar passando aqui no vídeo aqui para vocês verem, beleza? Lembrando que eu fiz essa corrida o dia inteiro e eu estou cansado e às vezes eu não lembro muito bem a velocidade não, beleza? Mas é mais ou menos isso daí, 145, né, 150, vamos manter por aqui. Né, vai deixar o carro passar e quando estiver mais ou menos saindo da chicane, galera, mas é um pouquinho mais de baixo ali, se não voltar a acelerar, né, o carro vai trazer aqui pelo meio, galera. Lembrando que é sempre bom manter o carro mais pelo meio, né, vamos reduzir aqui uma marcha, né? Com esse carro aqui, você pode subir acelerando na marcha só, mas às vezes você sai um pouco mais forte, consegue sair ali a 150 e aí você passa uma marcha, né, e reduz ela aqui, porque também não é ruim, né, galera, vai ajudar o carro a apontar, né? Abusa um pouco da chicane, eu passo aqui um pouco próximo a alguma dessas opções. Também tem o lance do desequilíbrio do peso, né, que você pode ter com a chicane, a gente vê que a chicane é um pouco inclinada e tem algumas ondulações ali, né, que faz o carro perder a estabilidade durante a tangente, né, o desequilíbrio do peso aí. Então, né, passe próximo ali, eu abuso só um pouquinho dela, vê aí o seu controle, e mais ou menos aqui assim, pessoal, vocês vão reduzir para a segunda marcha, né, e vão abusar um pouco dessa chicane. Lembrem que eu não estou passando a chicane, porque, como eu estou captando áudio, se eu passar aqui o G29 vai fazer barulho, mas abuse bem dessa chicane, né, passe bem pelo cantinho aqui. Lembrando que a velocidade de ápice aqui, se não me engano, é 106, né, ou é 104, vocês vão cair nessa velocidade para voltar a acelerar aqui, pessoal, mais uma vez pela chicane, né. Lembrando que a velocidade de ápice é a velocidade meio, é a velocidade de controle para você não escapar, né. Então, seguinte, né, vocês vão entrar por ali, né, vão reduzir para a segunda marcha, pegar a chicane, vai deixar o carro só reduzir, não precisa acelerar, a partir do momento que você reduzir, não precisa acelerar, ele vai trazer para cá, né, a 106, 105, alguma coisa assim, e vocês vão voltando a acelerar por essa chicane aqui, tranquilo? Vamos voltar a acelerar por aqui, e aqui já pode acelerar, né, já pode meter o pé, né, abusa um pouquinho aqui dessa chicane aqui, o carro vai dar uma puladinha assim, mas não tem problema, e vocês vão apontar o carro nessa mancha. O segredo aqui, galera, é vocês saírem dali reto, passa pela chicane e joga o carro nessa mancha aqui, ó. Joga o carro nessa mancha aqui, né, vai fazer a tangente e vai cair para cá, ó. Já visando ali, espalhar um pouco, né, vai cair para cá, vai abusar aqui dessa chicane, e pode passar aqui, pode abusar mesmo, beleza? E vão trazer o carro mais ou menos aqui nessa posição. Não precisa sair catando as chicanes, galera, pois é uma pista larga, né, esse carro não utiliza a pista inteira, então traga o carro mais ou menos nessa posição, sempre mantendo aqui pelo meio, ó, não precisa catar as chicanes, e mais ou menos aqui assim, ó, vocês vão abrir um pouquinho, né, e vão deixar o carro reduzir até 128, beleza? Vamos passar aqui a 128, contornando, e mais ou menos aqui assim, ó, vocês vão voltando a acelerar, galera, ó. Mais ou menos aqui assim, né, vocês vão voltando a acelerar. Lembrando que a velocidade de contorno aqui é 128, não adianta passar disso, senão o carro vai acabar espalhando, ou ele vai sair muito mal aqui, beleza? Então, pra ter uma segurança, deixa o carro chegar mais ou menos aqui assim, e aí vocês podem acelerar tudo, o carro vai sair aqui bem tranquilo, com menos força G, e pulando menos nas chicanes, né, pois vão sair aqui, né, vão sair aqui mais reto possível, né, e vão conseguir ter uma saída de qualidade, né, pois se você acelerar ali um pouco mais cedo, você pode ter que pegar um pouco aquela zebra, você vai ter que fazer um pouco mais de curva, fazer um pouco mais de força pra manter o carro no traçado. Se você esperar um pouquinho, você vai poder acelerar mais cedo, você vai poder acelerar tranquilo, né, pegando as chicanes, o carro vai dar uma balançadinha, mas ele vai cair aqui, mas ele vai cair estabilizado, né, galera, vai cair aí com uma velocidade correta, e vai sair bem aqui nesse cantinho mesmo, beleza? E é isso aí, galera, prestei a pista aqui pra vocês, falando sobre todos os pontos, né, pude passar algumas dicas de tangência aí, tivemos uma palhinha, né, sobre a McLaren F1 GTR, que eu vou falar sobre ela no próximo vídeo, em corrida, que é de uma forma assim mais apropriada e mais técnica, né, sobre o carro, aparentemente ela tá muito boa, andando muito bem, o pessoal tá curtindo demais, e vamos ver como é que ela vira aí na pista, né, pessoal, vou deixar vocês aí com as voltas rápidas dela, são duas, né, uma, eu fiz um tempo, na outra volta eu bati o tempo, então, juntando essas duas voltas, vocês podem ter mais ideias aí, sobre a tangência da pista, né, e, é isso aí, galera, espero ter ajudado, e eu vou ficando por aqui, valeu, falou e fui, até o próximo dia! o próximo dia! O que é isso? 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 O que é isso?